Olá! Oiê! Eu sou a Haruka. Eu sou o Zakuru. E o vídeo de hoje é sobre o APBC, que foi no dia 20 e 21 de janeiro. Foi no mesmo lugar dos outros vídeos. E a gente gostou bastante. A gente chegou um pouquinho tarde nos dois dias, mas tudo bem. A gente estava no sábado de grupinho de fairy tale e no domingo a gente estava com um grupinho de feite, que são dessas roupinhas aqui. A gente vai deixar na descrição todo mundo que estava com a gente. O evento estava gostoso. Ele estava... Deu uma chuva escadinha no domingo, mas não teve problema nenhum. Estava um tempo agradável. Não estava sol forte, não estava muito calor. Estava um tempo. Se divertiu bastante. Eles fizeram o Beco dos Artistas aqui também, né? Nesse evento a gente ficou muito feliz, porque, como a gente sempre fala, a gente gosta de apoiar os artistas. A gente comprou várias coisinhas lá. E a gente vai deixar também na descrição algumas das pessoas que a gente comprou coisa. Sempre fica feliz de ver que os eventos agora estão deixando os artistas crescerem, né? Colocando um espacinho deles lá, fazendo com que as pessoas podem ver mais o trabalho do pessoal brasileiro, né? Isso é muito importante mesmo. E, bom, a gente agradece a equipe, né? E o evento por esse evento legal que a gente sempre está aí. Então é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham. E, bom, a gente agradece a vocês. 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 Há, bom, a gente agradece a vocês. E, bom, a gente agradece a vocês. Nita, dá uma reboladinha Dá uma reboladinha Quer rebolar também? Pode É, então Então, esse foi o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Como a gente falou, nos outros a gente está voltando aos pouquinhos E a gente vai trazer muito conteúdo legal a gente se divertiu bastante nesses dois dias agradecemos as meninas que estavam com a gente que elas doaram muitas coisas de cosplay, por exemplo, o cosplay do Natsu foi doado pelo Pion e esse cosplay da Rin foi emprestado da Tissa e o meu cosplay que foi emprestado foi emprestado da Pion, enfim é assim que a gente funciona mas é muito legal isso, a gente fica muito contente com isso, então muito obrigada meninas e... bom, é isso esperamos que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de seguir a gente nas nossas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo é isso? é isso aí então bye bye até o próximo vídeo